Olá, galerinha dos quentos anos! Tudo bem com vocês? A Tia Adri está aqui novamente para mais uma aula de arte. E hoje uma aula bem bacana. Por que será que a Tia Adri está caracterizada assim, com esse cocai na cabeça? Com essas tranças? Está representando o quê? Uma índia, né? Por que será? Porque hoje, dia 19 de abril, é tomando orar do dia do índio. E nós estudamos bastante sobre os índios nas nossas aulas de história, não é mesmo? Vimos que eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Vimos o quanto o nosso Brasil é rico aí com a cultura indígena, não é mesmo? Com as comidas, com as palavras, com os costumes. Então, nós temos aí muitas referências indígenas aqui na nossa cultura do Brasil. Para isso, então, para comemorarmos o dia do índio, nós vamos aprender a fazer um filtro dos sonhos. Você sabe disso? Filtro dos sonhos, galerinha, é um amuleto típico da cultura indígena norte-americana. Também chamado de apanhador de sonhos. Tradução literal da palavra original, dreamcatcher. Ele teria o poder de purificar as energias, separando os sonhos bons dos sonhos ruins. Olha que bacana! Você conhecia? Legal, né? Olha só os modelinhos aqui que nós temos dos filtros dos sonhos. Bem legal, né? Vamos ver o que nós vamos precisar para fazer esse nosso filtro dos sonhos? Olha lá, galerinha! Nós vamos precisar de prato de papel, tesoura, tinta tríplica, barbante, penas, liçangas, curador de papel. E opcional aí, um adesivo, caneta marcadora, fita adesiva transparente, ok? E é claro, meus amores, que esses materiais, vocês irão procurar aí o que você tem em casa. E se não tiver, nós podemos substituir por outro, ok? Olha lá, então. O prato de papel, né? O pratinho de papelão. Nós vamos fazer os furinhos aí. Depois a gente ali vai explicar passo a passo para vocês, ok? O barbante. Se não tiver barbante, podemos usar a lã. Se não tiver lã, pode usar uma linha mais grossa aí que a amoe tenha, né? Do que a linha de costura. As liçangas, as penas, no filtro dos sonhos, prontinho já. Com o barbante, com as liçangas, com as penas. Bem legal, né? Vamos então agora para o nosso passo a passo, galerinha? Bom, galerinha, então é o seguinte. Nosso primeiro passo, nós vamos pegar o nosso pratinho de papelão e nós vamos recortar essa parte aqui do centro, certo? Feito isso, nós vamos fazer os furinhos no nosso pratinho, belezinha? Sebrinho usou um furador de papel para fazer os furinhos. Se você não tiver, peça ajuda aí para o papai, para a mamãe ou para quem está te ajudando a realizar a atividade para fazer os furinhos. Não podemos nos esquecer de furinho aqui em cima e de três furinhos aqui embaixo, certo? Em volta aqui, você pode fazer quantos furinhos você desejar. Feito isso, nós vamos pegar um pedaço de barbante ou de linha ou de lã que você tiver aí na sua casa e nós vamos começar a trançar o nosso filtro dos sonhos, certo? Eu posso começar aí pelo buraquinho que eu desejar. Atrás, eu posso dar um nozinho ou eu posso colar um pedaço de durex ou de fita para segurar esse meu barbante aqui. Olha lá, tia Adri colocou um pedacinho de fita, certo? Seguramos aqui o nosso barbante e nós vamos começar a trançar. Na pontinha, tia Adri também colocou um pedacinho aqui de durex para facilitar na hora de enfiar aqui nos buraquinhos. E assim nós vamos trançando o nosso filtro dos sonhos. Olha lá, e eu vou escolhendo aí o buraquinho que eu quiser passar e vou trançando. Vou passando em todos os buraquinhos, certo? Olha lá, já está dando um formato aí no nosso filtro dos sonhos. E vou trançando, tá galerinha? Até passar em todos os buraquinhos. Terminado, nós vamos fazer o quê? Colocar o barbante, né? Ou a fita em cima, que vai ser aonde eu vou usar para pendurar esse filtro dos sonhos. Olha lá, a tia Adri colocou algumas miçanguinhas aqui. Mas se você não tiver, não tem problema, ok? Depois, olha lá, os três furinhos de baixo é para pendurar aqui as penas. E no centro, olha lá como ficou. A tia Adri também colocou umas borboletinhas aqui de miçanga. Para decorar, a tia Adri recortou alguns triângulos de papel colorido laranja e as estrelinhas para decorar aí o filtro dos sonhos, certo? Então, a tia Adri ficou assim. Olha lá que bacana. Tia Adri, mas eu não tenho as penas para colocar embaixo. Não tem problema. Você pode fazer a sua própria pena. De que maneira? Com folha colorida, certo? Você faz o formatinho aí da sua pena, certo? E aí, a gente dobra assim no meio, tá? Não precisa marcar aqui. Só dá uma dobradinha assim. Aí a gente pega a tesoura e aonde está aqui, ó, abertinho, nós vamos cortando na diagonal. E olha só, vai dar um formatinho bacana aí, olha. Certo? E você pode pendurar depois no seu filtro dos sonhos, ok? Você pode fazer da cor que você desejar. E pendurar depois. Belezinha? Bem facinho. Galerinha, use a sua criatividade, use a sua imaginação e faça o seu filtro dos sonhos. Lá nos materiais estava tinta. Você pode pintar também aqui, né? A tia Adri colou, mas você pode pintar com tinta, com cola colorida. Você pode desenhar com canetinha. Então, você vai usar a sua criatividade, ok? E aqui embaixo, pode pendurar aí a sua própria pena feita de papel colorido, ok? Bom, meus amores, é isso. Tia Adri vai ficando por aqui. Aguardo a sua foto. Tia Dani, tia Rafa, tia Niele também estarão aguardando a sua foto. Belezinha? Queremos ver como é que ficou o seu filtro dos sonhos. Amores, aquele meu beijinho e até a nossa próxima aula.